Esse 722 aqui, tá? Ele já foi amolado, mas vamos corrigir ele aqui, tá bom? Alguns produtos, se você tiver interesse, dressador, DWS, lima diamantada, tá? É o dressador que eu uso para adressar os nossos reboulos aqui. Temos também a máquina de afiação White Chips, se você tem desejo de entrar na área de afiação, essa pode ser a máquina mais em conta do mercado para você entrar numa máquina extremamente funcional e boa para você trabalhar, tá bom? É a que eu uso aqui há muitos anos e é uma máquina que eu tenho fabricado aqui para todos aqueles que pedem, tá bom? Galera, M3WS é o dispositivo que a gente usa aqui na nossa máquina e é ele que vamos usar agora para fazer a afiação. Ele tem as articulações aqui, ó, as arvazinhas lá, mexendo de acordo com o que você precisa. Esse dispositivo é muito prático, tá bom? Ele articula aqui também para cima, ó, para você colocar aí os alicates e trabalhar o ângulo interno, que é o mais complicado aqui da afiação, tá bom? São os equipamentos que a gente usa para afiar e o rebolo aqui a gente hidrata, tá bom? Tem vídeo no canal sobre hidratação do rebolo. Esse alicate aqui tá aberto, ó, vamos ver aqui, ó, deixa eu melhorar aqui para vocês. se inscreva no canal, deixa o like se você tiver interesse na área e esse canal pode te ajudar a aprender, tá? Ele já tá aberto pra caramba e também tá com dificuldade para fechar aqui, ó, tá um pouco duro, quando chega ali você tem que apertar, tá vendo? Então eu vou tirar um pouco das manetes dele aqui para ver se melhora isso, que é esses cantos aqui, ó, vou tirar aqui esses cantinhos, eu uso o rebolo aqui, grão 720, para fazer isso, processo manual mesmo, pegar o spray ali para esfriar, que ele esquenta, né? deixa eu afastar aqui para não melecar tudo ali, senão não tem escrito que briga, dá uma esfriada nele aqui, é um spray normal, você compra em qualquer loja de R$99 aí, tá? Agora vamos partir para a afiação, propriamente dito. Ainda continua um pouco duro, esse alicate aqui eu acho que ele tá com o eixo um pouco travado. Vamos prosseguir a afiação, depois a gente vê se precisa de dar uma destravada nesse eixo aqui, tá bom? Abre bem aqui ó, coloca ele aqui, aqui para angular, né? No caso aqui ó, eu tenho deixado ele um pouquinho na diagonal para baixo assim, aqui ele tá na diagonal para cima, tá? Porque às vezes para vocês não parece tão bem como ele está. Agora ele está reto para mim, para vocês já parece tão diagonal, então deixa eu descer mais um pouquinho. Vou levantar essa aba, vou abaixar ela aqui, acho que é melhor. Baixar, aí eu vou regular, aqui já tá no jeito esse ângulo aqui ó, dessa forma. Agora eu tenho que regular esse ângulo aqui, aí eu vou encontrar aqui mais ou menos onde tá aqui o ângulo de fábrica, aí eu vou aqui e levanto o M3 conforme a necessidade do ângulo de fábrica. Só que eu gosto dele um pouco mais agressivo que o ângulo de fábrica, então ele vai ter que ser um pouquinho mais levantado, aí, um pouquinho mais levantado, deixa eu ver se tá demais, tá demais, desce um pouquinho, mais um pouquinho, foi demais. Tá vendo que dá para brincar com esse dispositivo por causa da praticidade dele, tá? E vou agora devagar esperando a borrinha sair. Como ele está aberto no fundo, eu vou tirar um pouco mais aqui na ponta, tá? Vou tentar fazer isso. Já vi que tá com ângulo muito pouco agressivo, tem que levantar demais. A borrinha já começou a sair lá na ponta, é isso mesmo que eu quero, para fechar um pouco mais o alicate. Pronto, olha como ficou, tá? Cadê aquele pincel? Deixa eu pegar o pincel ali galera, só um segundo. Isso, vou limpar aqui ó, para ficar aí fácil. Esse lado já tá ok, observa como é que tá a abertura dele lá. Já melhorou bastante, agora vou fazer o outro lado. Aí eu desço essa aba, posso descer ou posso levantar, no caso aqui eu vou descer. Mexo com essa aba. Aí aqui ó, mais uma vez, já encontrei a diagonalidade que eu quero. mais um pouquinho só, reto. E agora eu preciso regular a agressividade, se eu quero mais ou menos. Então coloco aqui e mexo aqui nesse ângulo. coloco aqui. Confere novamente a abertura. Show de bola. Aqui mesmo no M3, eu vou fazer agora o fio principal. Procura regular ele de maneira que ele fica no centro aqui do eixo, para você apoiar ele aqui, essas partes retas aqui, fica bem apoiado aqui em cima, pode descer ele mais um pouquinho aqui, e você segurar ele de maneira que você consiga visualizar o fio dele ali, tá? Vamos lá. Ficou muito bom. Olha aí, vamos ver como é que está o corte dele agora, vamos ver se deu rebarba. Passar a unha aqui, só para perceber se vai a unha, não deu muita rebarba não. Vamos ver se esse recate aqui é 722 da mundial, ele é muito bom. Está vendo? Está travado o eixo, nem está empurrando a molinha. Aí agora, vamos fazer um teste aqui do fio. Papel comum mesmo, só para a gente testar, está bom, o fio está bom. Nada puxando, só está segurando ali. Aqui, mas é aqui a mola que não está me ajudando. Isso aqui é um alicate novo, eu vou tentar lubrificar para ver se ele para, porque é alicate novo, não foi nem rebatido, eu vou tentar lubrificar para ver se ele para. Se ele não parar, depois a gente dá uma rebatidinha aqui no lado para ele destravar. Mas vamos fazer um acabamento primário aqui, depois tem um acabamento fino. 1. 1. 2. 2. 3. 4. 5. Obrigado. Aqui nem precisa mexer. Já tá bom. Então tá um pouquinho maior que a outra. Só corrigir isso aqui. Isso tá ótimo, tá? Não precisa mexer mais. Agora é acabamento fim, tá? Aí eu uso aqui o Kit K1. Pra dar uma melhorada aqui nesse lixar esse aqui. Vou tentar fazer. Tchau. 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 não foi, aqui já foi, isso aqui é uma coisa que você não precisa fazer se você não quiser tá, eu faço porque eu gosto, vou pegar uma pastinha jacaré, passo aqui no sisal e dou um polimento não tá ruim corrigindo a ponta agora deixa eu dar uma batidinha para desempernar esse eixo aqui um pouco vou fazer tudo aqui em cima da máquina por causa da dificuldade da filmar e a bigorninha a gente vende aqui tá martelo bola, bigorninha tá bom tem tudo aqui bom, parece que ela até melhorou porque o alicate é novo, ele vem duro mesmo aí ele vai soltando com os tempos então ao invés de eu tentar bater eu vou lubrificar aqui primeiro isso melhora só na lubrificação às vezes é algum que ressecou porque esquentou e a vaselina que estava aqui acabou soltando então eu vou colocar isso aqui abre bem e fecha, abre bem e fecha tá quase solto mas vai ter que dar uma batidinha nele para ele melhorar então o que a gente faz aqui ó ó, tá travando você coloca ele na quina e isso acontece quando você bate forte demais aqui às vezes e trava, só que esse alicate que nunca foi batido ele é novo ele vem duro de fábrica aí você tem que corrigir isso você vem, bota ele de quina assim ó aqui ó, ou do outro lado você fica esquerdo e vem aqui e bate ó, nessa quina aqui ó tá então se não melhorar vira o lado se não melhorar vira o lado vira o lado tá vendo agora você deixa porque talvez ele pode afrouxar demais e vai ficar folgado lá na mão da manicure aí os lâminas não vão estar mas tá muito duro aí ó isso show show de bola agora tá show porque o demais ele vai soltar lá tá na mão da manicure lá essa eu corte mais uma vez tá filé de merluza e olha aí galera ó filé de merluza e alicate bem acabado cortando bem só que ainda ele tá pegando esse eixo um pouquinho tá vendo ó ó ele deixa deixa a desejar na hora de voltar tá então vamos ter que dar mais uma pacadinha nele aqui deixa a molinha acionada pra fazer isso não falei isso mas tem que deixar a molinha acionada tá impressionante né cara veio de fábrica desse jeito aqui né é um negócio impressionante tá isso aí galera tá tá tranquilo prontinho Deus abençoe deixa o like se inscreve no canal se tem interesse nos nossos produtos fala com a gente grande abraço e aí o e aí o o o o o o o